Oi pessoal, tudo bem? Rafael Santos aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer uma recomendação por categoria. Vamos nessa? Olha, antes de mais nada eu preciso te dar dois recados. Primeiro, se você ficar com alguma dúvida ao longo desse vídeo, o meu contato pessoal de WhatsApp está aqui, nesse código QR, no rodapé do vídeo e também estará na descrição do vídeo para você. E caso você resolva adquirir alguma dessas máquinas aqui da Tom, tem link para compra com 10% de desconto aqui na descrição do vídeo para você. Nas categorias de entrada, a recomendação que eu faço é da D180. Pô Rafael, mas como é que eu vou conseguir ela, já que o modelo principal da Tom T1 é a D175BT? Eu vou te falar como é que eu fiz para conseguir todos esses modelos aqui. No modelo Tom T1 eu comprei a D175BT, que está lá no site oficial, como modelo principal. Esses aqui são os modelos similares, a D180, a D177 e a D150. E aí o que acontece? Eu pedi a D175BT e disse, olha, eu queria poder receber a D180, que eu comprei a Tom T1, mas eu tenho mais habilidade que a D180 e tal, e eu queria saber se vocês podem enviá-la para mim. Aí eles me enviaram. Assim, não tem nenhuma garantia de que de fato você vai conseguir. É uma manobra que eu utilizei para poder ter todos os modelos e te apresentar todos os detalhes. E a Tom, por ter estoques estabelecidos em algumas regiões do país, nem sempre ela vai ter esse modelo D180 para todo mundo que quiser. Você está entendendo? Mas existe essa possibilidade. Das máquinas intermediárias aqui, a melhor que tem delas é a Tom T2 Touch, que é a D199. Também não é uma máquina fácil de conseguir, mas de modo geral ela tem um melhor desempenho, porque ela tem um chip 4G, você entendeu? E isso difere, a venda é muito mais rápida com chip 4G. Mas de modo geral, aqui na Tom T2 eu também recomendo a D195, que é o modelo principal. Porque eu falo que as máquinas intermediárias, elas têm o melhor custo-benefício no contexto geral. Porque assim como as máquinas completas, elas vêm com chip de internet, aceitam conexão por Wi-Fi. A única coisa que difere a Tom T2 e a Tom T3 é o comprovante que é impresso no papel. No demais, elas competem de tete a tete com a Tom T3. Tem relatórios de venda na tela da máquina, todas elas acendem o visor. E são máquinas que têm um ótimo desempenho. Essas máquinas aqui intermediárias são boas para quem trabalha na rua, para quem está ali o dia inteiro, para lá, para cá, que não está em um ponto físico, entendeu? As Tom T3 é mais para quem tem balcão, embora você também possa sair para lá na rua. Agora, deixa eu te falar um ponto importante sobre a garantia também. A gente sabe que a maioria das pessoas não entendem muito bem esse ponto. Mas a garantia dos equipamentos, pessoal, que eu falei que a garantia é ilimitada e de fato é mesmo, mas ela cobre problemas de hardware e software. Isso quer dizer o quê? Se você derrubar a máquina no chão, se você quebrar a tela, se você bater a máquina na parede, isso é tido como mau uso. Imagina você com o teu celular, se você comprar um celular novo na loja, vai lá e derruba no chão e quebra a tela. A garantia vai cumprir? Não vai. Eu falo isso porque é uma dúvida muito comum também entre os usuários, tá? Então, das Tom T2, tem duas recomendações, a D199 e a D195. Das Tom T3, olha, para ser sincero, eu prefiro mais a Q92. Pode perceber, a tela dela é maior do que as demais. Então, assim, a máquina é mais robusta, mais presença. Mas a S920 também é uma excelente máquina de cartão. Das completa aqui, eu estou muito bem amparado com a S920 ou com a Q92 e também com as outras, né? A única diferença aqui com as outras é que as telas são um pouquinho menor do que as duas aqui. E se ficou com dúvida, você já sabe o que fazer. Eu vou só finalizar aqui para você entender, beleza? Pessoal, nesse vídeo é isso. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. É sinal que essas informações foram úteis para você. E se, de fato, teve relevância esse conteúdo, eu peço que você comente aqui embaixo. Deixe seu feedback aqui para a gente entender o que você está achando. Para a gente poder ter um norte para continuar produzindo vídeos que são do seu interesse. A sua inscrição é muito bem-vinda aqui nesse canal e te deixa muito bem informado também, tá? Nesse vídeo é isso. Um abração para você e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho